No livro Vida de São Francisco de Paul Sabatier, no capítulo 5, ele nos conta sobre o primeiro ano de apostolado, que vai da primavera de 1209 até o verão de 1210, e Paul Sabatier nos diz assim Desde a manhã seguinte, Francisco subiu a Assis e começou a pregar. Suas palavras eram simples, mas tão cheias de cordialidade, que todos os que o ouviam ficavam tocados. Também as palavras de Francisco pareciam a seus ouvintes uma espada acesa que penetrava no fundo de suas consciências. Não saberíamos imaginar muito simplesmente essas primeiras tentativas. Elas consistiam habitualmente em palavras dirigidas a pessoas que ele conhecia bastante, para conhecer seus pontos fracos e neles tocar com a ousadia do amor. Sua pessoa, seu exemplo, já eram uma pregação, e ele não falava do que ele mesmo não tinha provado, anunciando o arrependimento, a brevidade da vida, a retribuição futura, a necessidade de chegar à perfeição evangélica. Não dá para imaginar com facilidade como são numerosas nesta terra as almas que esperam. A maior parte das pessoas passa a vida com a alma adormecida. Assim são muitas pessoas em tudo o que diz respeito à vida superior. Às vezes, sentadas sozinhas no meio do campo, deixaram seus olhares vagarem pelos clarões, morrendo no horizonte. E com a brisa da tarde, vem-lhes outra brisa, mais longíqua e quase divina, que lhes dá saudades do além e da santidade. Mas a noite cai, é preciso voltar. Sacode-se o sonho e acontece muitas vezes que no fim da vida vai ser tudo o que entreviram do divino. Alguns suspiros, alguns estremecimentos, alguns gemidos inarticulados. Esse é o resumo de nossos esforços para atingir o soberano bem. Mas o instinto do amor e do divino está só adormecido. Diante da beleza, o amor sempre desperta ao chamado da santidade. A testemunha divina que está em nós logo responde. E então, ao redor dos que pregam em nome da palavra interior, vemos a correr de todos os pontos do horizonte, longas procissões de almas sedentas de ideal. O coração humano aspira tão naturalmente por dar-se, que desde que encontramos em nosso caminho uma pessoa, que sem duvidar nem dela nem de nós, nulo pede sem restrições. E nós lhe damos imediatamente. A razão compreende um dom parcial, um devotamento momentâneo. O coração não compreende, senão os holocaustos. E como noivo à sua noiva, ele diz a seu vencedor, só para ti e para sempre. Francisco se entrega tão completamente para não reclamar dos outros uma renúncia absoluta. Depois de mais de dois anos que deixaram o mundo, a realidade e a profundidade de sua conversão brilhavam aos olhos de todos. As caçoadas dos primeiros dias tinham sucedido pouco a pouco, na maior parte das pessoas, um sentimento próximo da admiração. Esta provoca fatalmente a imitação. E assim, um homem de Assis, Bernardo de Quinta Vale, ligara-se a Francisco. Era um desses simples de coração, que acham a vida muito bonita, desde que podem ver e contemplar quem fez brotar da sua alma a fagulha divina. E assim, um homem de Assis, Bernardo de Quinta Vale.